Os padres e bispos da Igreja Católica estão, a partir de agora, obrigados a denunciar aos superiores agressões sexuais ou situações de assédio. O Papa mudou a lei canónica e reforça assim o combate aos abusos no seio da Igreja, uma situação que está na ordem do dia, depois de uma série de escândalos e que está a abalar a credibilidade da instituição. As ordens foram dadas numa carta apostólica intitulada Sois a Luz do Mundo e ordena também às dioceses que criem condições para facilitar aos fiéis a denúncia destes casos. O texto contempla os abusos, tanto a crianças como a adultos, e é muito abrangente. Dá resposta a muitos dos pedidos dos defensores das vítimas de abuso sexual, nomeadamente uma maior responsabilização dos bispos. A obrigação de denúncia não inclui, no entanto, todas as informações obtidas em confissão que continua a estar abrangida pelo segredo. O Papa exclui também todos os leigos protegidos por segredo profissional. Os casos de abuso, tanto de menores como de adultos, incluindo freiras, por parte de membros do clero, têm-se repetido. Vítimas como Julieta Anyasco, presidente da rede de sobreviventes ao abuso eclesiástico, pedem uma anulação das concordatas que acabe com o segredo de confissão nestes casos e que a Igreja Católica denuncie estas situações às autoridades, em vez de as tentar resolver internamente.